A Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico começou nesta sexta-feira em Lima com um pedido do presidente peruano, Pedro Paulo Kuczynski. Ele deseja que os países aumentem o comércio e minimizem o protecionismo. Infelizmente, há no mundo, e vimos em eleições recentes, não só nos Estados Unidos, mas também na Grã-Bretanha, tendências protecionistas que ganham força. A vitória de Donald Trump na corrida presidencial americana ameaça quebrar o Acordo Transpacífico, TPP, e relançar normas de concorrência com Pequim. Temos uma agenda APEC de crescimento de empregos, com um mercado de trabalho justo, mas os acontecimentos das últimas semanas colocaram outro item na discussão, o comércio. A Cúpula da APEC reúne 21 países, entre eles Estados Unidos, China, Rússia e Japão. Juntas, as nações do grupo representam 60% do comércio e 40% da população mundial. Lado de fora do encontro, manifestantes protestavam contra o TPP e a presença dos Estados Unidos na capital peruana. Lado de fora do encontro, manifestantes protestavam contra o TPP e a presença dos Estados Unidos, China, Rússia e Japão.